Cuida rapaziada, marcou o puxado de fibra, vamos criar e preservar sempre, bom dia, bom dia aí para todos vocês que me seguem e que não me seguem, bom dia para todos vocês aí do YouTube também, estamos juntos misturados, vamos criar e preservar sempre. Olha quem está aqui na minha mão, olha o minotauro, primeira puxada, dia 27 de outubro, 20 para 6 da manhã, beleza, primeira puxada aí, certo, chegou em casa ontem, Chegou em casa ontem de manhã aí rapaziada, em família, certo, fui buscar o puxado aí, o puxado não era assim, acredite se quiser mais, o puxado não era assim, chegou em casa aí, o puxado se transformou, na minha mão, certo, na casa do cara lá não cantava, Dava uns cantos ou outro, certo, mas na frente do cara também não cantava, na frente do ex-dono, certo, e o bicho aí na minha mão, já chegou aí, na minha mão, já está assim, abatendo bem, graças a Deus, e é isso aí rapaziada, só alegria, beleza, Só um pouquinho que eu vou tirar ele da capa aqui, aí família, olha o minotauro aí, batizei ele como minotauro, Para quem não conhece, esse canto aqui, esse canto aqui é bom dia Valdir, depois ele repica no final, só que agora não está dando repicador, entendeu, Aí isso aqui é, esse aqui é bom dia Valdir, e tem hora que ele repica, beleza família, então fica essa dica aí, Então família, essa aqui é a, ontem, como vocês viram aí, eu apostei ele aqui, apostei esse, 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 trinca-ferro aí no canal aí, Assim que chegou em casa, certo, coloquei na voadeira, certo, coloquei os tenebros, hoje também coloquei o tenebro aí, ó, Vocês podem ver as tenebros aí dentro, ó, beleza, ó, E aí, tá ele aí, ó, bonitão, Certo, então, como esse pichão chegou ontem em casa aí, ó, certo, Não chegou cantando, não vou mentir para vocês, não chegou cantando, chegou mudo lá em casa, certo, Só que eu soltei na voadeira, coloquei a banheira aí, coloquei a fareada aí, certo, A fareada tá até lá na, na voadeira lá, beleza, E tá com anotropa com a pau aí, beleza, O, o segredo, a única coisa que eu fiz aí, rapaziada, família, Foi eu soltei na voadeira, ele se sentiu à vontade, certo, E coloquei no lado do falcão, do falcão que eu coloquei ele no lado do Hulk e do Coringa, certo, Mas os dois sem se ver aí, mas como os dois estavam batendo, bem lá em casa lá, Eu pensei que ele não ia cantar, ele começou a pistar muito, certo, Ele começou a pistar muito aí, e, ah, eu pensei que ele não ia cantar, Mas de uma hora para a outra, velho, ele se transformou aí, Parece que o mundo virou aí, de cabeça para baixo aí, Que o bicho aí, voltou com tudo, certo, Se eu mandar, Se eu mandar esse vídeo aqui para o ex-dono aí, o ex-dono não acredita que o bicho já tá assim, certo, Já abriu aí na minha mão aí, não sei porquê, Também eu cuido bem, trato bem, cuido bem, certo, Com muito amor, muito carinho, Eu acho que ele já se sentiu bem aí na minha mão, certo, Já se sentiu bem lá em casa, gostou do ambiente lá em casa, certo, Que o trato, não é me gabando não, mas o meu trato é top aí na família, Vocês mesmo já conhecem, A minha galera são tudo simples, mas são tudo limpinho, certo, Fruto e legumes aí, todos os dias, Todo ano, chova, faça só, Eu cuido aí com muito amor, certo, E aí tá, aí tá mexido aí com, Com a nova contratação aí, minotauro, Beleza, eu batizei ele aí como minotauro, Certo, para ficar aí no lugar do, do outro, Que saiu, certo, Esse aqui é o minotauro, Para quem não conhece, A nova contratação aí, Minotauro, Então, agora já tá na segunda mexida, Certo, O que é que eu devo fazer, O que é que eu devo fazer, Para o picharra manter mais assim, Ou se não, além disso, É isso aqui, Acordar cedo, Vocês viram que eu levantei 5 e 30, Não, 5 e 29, Levantei 5 e 29, 5 e meia, Certo, Era 5 e meia lá em casa, Levantei, E eu tô aqui, Certo, Já deixei dormir na gaiola, Já deixei dormir com a capa, Para ele poder cantar, Dentro da capa, Certo, Para não ficar com medo, Já deixei dormir com a capa, Certo, Porque como eu estiver saindo assim, Com a capa, Ele já canta, Beleza, E o que é que eu devo fazer mais, O que é que eu devo fazer, Além, Para dar o, Para dar o melhor, Para ele cantar mais, E além do que é isso, Ou bitola, Ou firme, Certo, É passeio, Beleza, Como eu tô fazendo aqui, Passeio, Trazer aqui na beira da mata, Num lugar que não tem outro cantando, Calma aqui, Pra ele sentir a vontade, Beleza, E, Pera aí família, Então, É, É, É trazer ele aqui na beira da mata, Aqui ó, Puxar ele todos os dias, Todos os dias mesmo, Certo, Certo, Ele, Falcão, Ele, Falcão, E o, O Hulk, E o Minotauro, Uma vez eu, Eu puxo o outro, Certo, Mas todo dia, Tem que puxar, Um e o outro, Certo, Fruto e legumes, Fruto e legumes, Tenebra aí, Todo dia, Beleza, Olha lá, A gente tá comendo tenebra, Ó, Pode ver quem tá comendo tenebra, Certo, Chegar em casa aí, Você solta na voadeira, Beleza, Coloca ele na voadeira aí, Coloca a banheira também, Pra ele tomar banho, Com três gotas de vinagre de maçã, Certo, Vou colocar aqui, Mais ou menos, Em cinco dias aí, O vinagre de maçã, Certo, Pra ele, Pra ele ficar tomando banho, Pra dar um bilhinho nessa pena aí, Certo, E cada dia eu vou mudando, As frutas, Certo, Vou dando fruta e legumes aí, Como eu tava falando, Aí eu vou dando, Eu fico variando, Cada, Cada fruta, Cada legume, Certo, Aí dando todo dia aí, Pra ele aí, Pra ele poder cantar mais, Firmar mais o canto, Certo, E cantar bem, E cantar bitola, E cantar com firmeza, Certo, Com segurança, É isso aí que nós temos que fazer aí, Beleza, Na casa do cara, Não dava um canto, Eu fui buscar ele, Fiquei até com medo, Não dava um canto, Não tava cantando, Olha o ficharra aí, A minha pegou de surpresa aí, Ficharra bom, Top, Certo, Já cantando aí, Na cara do Ruka aí, E agora, Já tá aí ó, Pra vocês aí, Verem aí, A segunda mexida do Marcão aí, Lembrando, Se você gostar desse vídeo, Certo, Deixa o seu like, Deixa o comentário, Beleza, E, E compartilha aí, Pros amigos aí, Certo, Como é que eu vou fazer esse fichar aí, Vou dar aqui na minha mão, Aqui mais ou menos uns 10 dias aqui, Pra ele ficar firme, Ficar top, Certo, Com muita fibra aí, E segurança aí, Beleza, Então, Deixa eu arrumar aqui, Arrumar o esternebo aqui, O esternebo tá saindo pra fora, Certo, É a primeira vez, Tá vindo no mato, Nunca veio pro mato, Nunca saiu pro mato, Na mão do outro cara lá, Olha o ficharro aqui, Vocês podem ver aí, Eu tô aqui na beira da mata, Ó, Vou dar aqui 360, Ó, Beleza, Tô aí na beira da mata aí, Ó, É mata mesmo, Aqui é mata, Isso aqui é tudo é mata, Lá dentro, Onde é que eu entro lá, Certo, Tô trazendo ele pela primeira vez aí, Beleza, E, Tá saindo bem aí, Graças a Deus, Então é isso aí, Rapaz, Vamos criar e preservar sempre, Cuidar, Sempre, Com muito amor, Muito carinho, Se você quer que o seu passo canto, Assim, Certo, Acorda todo dia, Puxa pro mato todo dia, Na área de onde você estiver aí, Tem que puxar todo dia, Beleza, Se você não tem tempo, Puxa final de semana, Certo, Então, Fica essa dica aí, Essa aqui é a primeira, A segunda puxada dele, A primeira foi lá na voadeira, A segunda é aqui, Galera do parceiro, Trazendo na beira da mata, Hoje, Hoje, Daqui em diante, Vai ser assim, Todo dia, Ele, Coringa, E o Hulk, Certo, Pra deixar esse pichar mais, Com muita fibra, Com muito, Com muita firmeza, Certo, E segurança, Pra cantar, Na cara de outro, Na cara de qualquer um, Certo, Tanto no meu, Tanto do, Do, Do meus amigos aí, Certo, É essa mexida aqui, Que eu estou fazendo aí, Beleza, Daqui 10 dias aí, Que esse bicho vai estar top, Beleza família, Então, Fica com Deus aí, Um grande abraço, Certo, Um bom dia, Pra todos vocês aí, Um abraço, Pra todos vocês, Que me seguem também, Certo, Toma junto, Misturado, Vamos criar e preservar, Sempre, Cuida pra cuidar, Se você gostou, Deu seu like, Deixe um comentário aqui embaixo, Compartilhe esse vídeo aí, Pros amigos, E é isso aí, Cuida família, Vai minotauro, Se lhe pede, Canta pra ele, Vamos, Aí, Tá vendo aí família, Tá cantando até meio com medo, Porque é a primeira vez que veio no mato, Falou? Falou família, Fica com Deus, Um grande abraço, Cuida!